A dose adicional da vacina contra a Covid-19 ainda não foi procurada por mais de 50% do público acima de 60 anos de idade no município de Jundiaí. Os idosos, eles ficam mais suscetíveis às doenças devido à queda da imunidade, que é fisiológico, é normal, do processo de envelhecimento. Aos 94 anos, Tereza tomou as três doses da vacina no drive-thru do Parque da Uva. Só baixaram o vidro e foi desse lado, né? Eu fiquei no carro e aplicaram a injeção aqui. Eu falei, a gente com essa idade, eu gostei de tomar. Neste mês de novembro, pelo menos 9 mil idosos precisam receber a terceira dose sem falta. Não precisa ter medo. Uma pequena reação pode ocorrer. Então, um pouquinho de febre, um pouquinho de dor muscular, né? Uma sensação de gripe pode ocorrer. Isso natural de qualquer vacina. Mas a gente teve poucas reações vacinais graves, né? E isso não justifica as pessoas não tomarem a vacina. É muito importante as pessoas tomarem a vacina, até porque elas são mais suscetíveis à doença, à covid. Elas vão ter uma dificuldade muito maior se pegarem a doença. Tereza não teve reação pós-vacina e agora está protegida. Em primeiro lugar, eu não senti dor nenhuma. Fui pôr a agulha, tirou e já seguiu os carros virando lá em cima, né? Tinha que tomar e eu fui tomar. E o meu filho, minha nora, tudo foi junto. Tinha que tomar e eu fui tomar.